Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, Caruso cria um site sobre animais de estimação E dá os animais para os seus colegas Dino O que pode virar um desastre quando esses animais sofrem mutação Não são animais de estimação, são futuros astros da internet Animais estressados É justamente o que eu preciso pro meu site Grande venda de animais selvagens na loja do tio Jim É a maior loja de animais da costa leste E a maneira perfeita de disseminar o meu novo lote de substância primordial Use isso para contaminar todos os animais deles Eu vou acompanhar via satélite à medida que a coisa se propaga Tem certeza que quer isso, Caruso? Cuidar de animais é uma grande responsabilidade Não são animais de estimação, são futuros astros da internet Mas não se preocupe, sei tudo o que é preciso para tomar conta deles Uma vez tive um cachorro e foi fácil A minha mãe só precisava alimentá-lo e mantê-lo limpo Que tal esses aqui? A placa diz que estão pela metade do preço por serem de segunda mão Devolvidos pelos pais cujos filhos irresponsáveis não cuidavam direito deles E por falar em estrela de Hollywood, esse aí já tem a roda gigante E aí, boa pinta? Animais, gaiolas, aquário, ilha para tartaruga, bola para hamster, acho que é tudo Você não está esquecendo nada? Ah, tá, da maquiagem? Da comida Oh, desculpa, estourou meu orçamento Mas não importa, com certeza deve ter sobrado um pouco de pizza Esquece, eu vou pagar pela comida e livros de instruções Caso sua mãe tenha alguma dúvida É muita generosidade, Fiona Ei, espera um pouco Nós somos do controle de animais Houve um surto de, ah, de piolhos Temos que borrifar todos os animais com um spray Piolho? Que horrível, podem borrifar Criaturas legais Não mexam com um elenco, eles têm egos muito sensíveis Deve ser contagioso Maquiagem Estaremos ao vivo em 5, 4, 3, 2 Fãs da internet, bem-vindos ao Safari Animais Selvagens do Capitão Caruso Onde eu, Irving Caruso, o astro do show Vou me arriscar em cenas de muita coragem com os animais mais perigosos da floresta Vejam a minha briga de dedos com a temerosa tartaruga Ah, pega alguém do seu tamanho Água! Sabiam que alguns papagaios conseguem falar quase mil palavras? É verdade! Mas não se preocupem, não existe risco porque o meu vocabulário é ainda maior E eu vou provar isso debatendo com o traiçoeiro periquito ondulado australiano Cuida da sua vida, cabeça de ovo! Ah, tá bom Ah, legal Foi um bom argumento Estou num local perigoso Onde animais perigosos podem aparecer a qualquer momento E lá vem um É o mortífero hamsterminador boliche maníaco Se afastem! Oh, peraí, cuidado com as cordas Mais um ponto para o hamster Ele te derrotou de novo, Caruso Ah, tá Eu vou dar uma surra nele no basquete Ei, volta aí com o meu chapéu Na semana que vem eu levo vocês Para a grande barreira de coral para um jogo do Marco Polo Com o grande peixinho dourado branco Aqui é o grande Uring Caruso Te dizendo para cair na real e não deixar de entrar no site do Safari Animais Selvagens Caruso Foi uma coisa simplesmente sinistra Hollywood vai implorar para transmitir o meu show Eu já estou até vendo Minha cara em revistas para jovens O meu cabelo em frascos de shampoo E o seu ego num balão Devia se preocupar com os seus animais Como se preocupa com você mesmo, Caruso Essas luzes são quentes Eles têm que se acostumar com as luzes quentes Se quiserem ser estrelas Chegou o número de visitas do seu site Qual é a boa notícia, Roger? Um milhão de visitantes? Cinco milhões? Dez Dez milhões de visitantes? Ouviram só? Eu sou um astro! Não são dez milhões, Caruso Apenas dez Você me disse que sabia representar Estou muito decepcionado Para onde você vai e os seus animais? Eles? Não passam de um bando sem talento Mas você prometeu que se responsabilizaria por eles Ah? Ah, é Tá bom Vou soltar eles lá fora Eles sabem se cuidar Não sabem não, Caruso São animais domesticados Não conseguem sobreviver sozinhos Seus habitats ficam a centenas ou milhares de quilômetros daqui Eles não sabem arrumar abrigo ou comida E não tem companheiros da mesma espécie com quem viajar Eles ficariam completamente sós Tá bom, tudo bem Vou devolvê-los para a loja Para ficarem no setor de promoção com o resto dos animais abandonados Se não quer ficar com eles Nós daremos um jeito E aí, pessoal? Vamos fazer alguma coisa Temos que achar casas para eles Eu fico com o coelho E você, Max? Tá bom Eu vou ficar com o hamster Quero ver se ele aprende a jogar futebol A tartaruga lembra meu professor de latim Aposto que não vai dar muito problema E aí, gata? Elogio abre todas as portas Você vai ficar comigo no fadol Sobrou um peixe dourado para você, Buzz Eu adoraria Mas meus pais não permitem mais animais Tudo bem, Buzz A minha velha amiga privada vai ficar com ele O quê? Estamos assumindo todos os seus animais O mínimo que pode fazer é ficar com peixe solitário O mínimo que pode fazer é ficar com peixe solitário Que perda preciosa de tempo que eu podia usar em coisas importantes Como aparar as pontas dos meus cabelos Senhor Peixinho, acho que já sei a casa perfeita para você O mínimo que pode fazer é ficar com peixe solitário Eu vou procurar as pontas dos meus cabelos Vamos lá Eu vou procurar as pontas dos meus cabelos Por favor, eu não queria fazer é ficar com as pontas dos meus cabelos A parto da gole eu vou passar Eu quero fazer o seu cabelos A CIDADE NO BRASIL E aí, fizemos uma pausa para o almoço. Humanos irresponsáveis. Por favor, Sr. Pelosi, dê mais uma chance pra gente. Vamos ser mais responsáveis. E reptilianos, eu prometo. É melhor mesmo, ou devorarei vocês na minha próxima pausa para o almoço. Prepare o helicóptero, vamos para a Kittering Point. A CIDADE NO BRASIL Desculpe, eu acordar vocês. Estava só brincando com o meu hamster. O alvo número um desapareceu. Vamos até o segundo. O que foi isso? Nada, Mike. Só um gato de rua. Volta a dormir. Isso não é um gato. É, eu ia te fazer uma surpresa de manhã, mas toma já o seu presente, vai? O que está acontecendo? Esses mutantes não deviam desaparecer. Vamos até o último. Depressa! O que? Mas o que o tapete do banheiro está fazendo na cozinha? Está com fome, grandalhão? Que tal umas cenouras bem suculentas? Tenho que virar Dino. Essa não. Espera aí, Volca! Tem mais um mutante. Não dá pra ir mais depressa. Sumiram. Nex, você não vai acreditar no que aconteceu aqui em casa. Deixa eu adivinhar. Você degenerou um coelho-sauro mutante. Turma, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Tartaruga-sauro-mutante? O que foi, turma? Caruso, cadê seu peixinho? Eu cuidei dele. Qual é o problema? O problema é que aqueles caras do controle de animais deviam estar trabalhando pro Veloce. Eles contaminaram os animais. Todos os animais que você jogou pra cima de nós. A senhora Monaghan, fui a única que não atendeu o chamado de emergência. O que? O que? Poli quer um amendoim? Poli quer um amendoim? Permite degenerarmos o seu mascote? Com certeza. Obrigada. Eu resfrio, você degenerar. Todos os animais do Caruso foram contaminados e o Veloce está em Kitter, investigando. Bom, a proteção do farol continua funcionando, então ele não detectou meu amiguinho aqui. Mas se há mais animais mutantes por aí, temos que achá-los antes do Veloce. Roger, temos que pôr os radares pra funcionar. Acho que eu localizei o problema. Um mutante na casa de repouso de Kittery Point. Meu avô mora lá. Eu não percebi. Você não percebeu o quê? Eu tava cansado, não entendi direito o que vocês comentaram. O que nós comentamos? Quando perguntaram se o peixinho tava bem. Mas você disse que cuidou dele. E cuidei, dei um bom lar pra ele. Não na casa de repouso. Coloquei ele no laguinho. Caruso! Peixinhos ficam velhos também, sabe? É, desculpe. Pedir desculpas não é o suficiente, Caruso. Mas deixaremos isso pra depois. É melhor ir até a casa de repouso agora, antes do Veloce. Bus, vai com a Fiona. Eu fico na retaguarda. Por favor! Fiona, o que você está fazendo aqui? Eu estava dando uma voltinha de bicicleta com o meu amigo, o Buzz. Vovô, o senhor não acha que devia entrar? Só depois de recolher os salgadinhos. Eu não quero ser irresponsável. Vai, Dino! Parado aí, seu sushi gigante. Minha nossa, o que é aquilo? Nada. Vamos pegar os salgadinhos. Eu resfrio, você degenera. Espera aí! Olha só, é um daqueles tiros perfeitos. Pegue o equipamento. É o que faltava. Dois monstros no pedaço. Sou o responsável por essa bagunça. Vou cuidar do meu peixinho. Você vira Dino e distrai o Veloce e os lançadores da substância. Eu sei que o peixinho tem cérebro pequeno, mas esse aí não tem medo de um tiranossauro Rex. Salgadinhos? Essa não. Ele está com fome porque sou descuidado e não alimentei ele. Caruso! Resfria! Não posso. Se eu neutralizar ele agora, vai voltar ao normal fora da água. Me empresta um pouco. Não é pra parar, hein? É isso aí. Agora siga o Capitão Caruso até o Laguinho. Legal, é isso aí. Hora de voltar pro seu lago, peixinho. Isso foi incrível. Vem, vovô. É melhor o senhor ir pra cama. Desta vez, o doutor Velocci vai ficar orgulhoso da gente por termos capturado um dinossauro perfeito pra ele. Se o doutor Velocci puxer as garras em vocês, perfeitos idiotas, vão se arrepender. Vocês deveriam entrar em extinção e não os dinossauros. Estão demitidos. Se eu nunca mais ver um ser humano, seria sensacional. Pronto, agora durma bem. E quando o senhor acordar, vai perceber que foi apenas um sonho. Duvido muito, Fiona. Eu pensei que a sua mãe estivesse caducando quando me disse que você e seus amigos eram como que heróis dinossauros. Ela disse isso? É claro. A sua mãe não guarda segredos de mim, principalmente a respeito do talento impressionante da minha neta. Agora vá adiante e salve o mundo. Eu vou ficar bem. Desculpem os problemas que eu causei, pessoal. Podem devolver os animais que eu tomo conta deles. E desistir do meu novo parceiro de jogging? Esquece. O meu irmãozinho adora cuidar da tartaruga. Nunca vou devolver meu mascote. É, nunca vou devolver meu mascote. Caramba, valeu, gente. Eu vou ficar com o meu também. É, bocinho, meu peixinho lindinho. Eu já disse que ele se chama Caruso Júnior. Estimo que tenha aprendido a ter consciência com os animais, Caruso. Mas ainda está em débito pelos problemas causados por sua irresponsabilidade. Eu quero que cuide e alimente o Rump por um mês. Pode começar dando um bom banho nele. Ah, tá, sem problema. Dar banho no Rump é moleza. Ai! Para! Ai! Socorro! Ele está me encharcando! Ah, seu cachorro mutante danado! Nossa, mas eu não disse pra você que ele gosta de tomar banho no módulo dele? Não! Eu acho que esqueceu de dizer... Cuidar de animais de estimação é uma coisa. Cuidar de dinossauros de estimação é uma grande responsabilidade. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou.